E ela quer sentar pra mim, sabe que eu sou bem bonzinho Tamo no corre do gin, todo dia hit ela em cima de mim E ela quer sentar pra mim, sabe que eu sou bem bonzinho Tamo no corre do gin, todo dia hit ela em cima de mim Passei de nave essa gata me envio, ela sabe que a firma tá a mil Olha o esparro, diário vinte, se é mona lisa e eu sou o da vinte Bora um dois, sabe depois, na minha cama essa gata se expõe E ela se expõe Olha os moleque tá tipo patrão, olha a tropa tá portando cash Várias danadas, DM do pai, no banco de trás ela paga um boquete Hoje o rolê vai ser na minha casa, chama as amiga pra gente brincar Fonte dessa goma nunca vai secar, noite é uma criança, só quero brincar Muito sufoco, eu só quero luxo, as nave no chão Sabe eu tô bruxo, cola e fortal, lá com meus mano O clima tá tenso, mas tamo avançando Dinheiro vem, essa grana vai, ela me liga, tá querendo mais Não leva tua amiga se na casa cai, não leva tua amiga se na casa cai Mano pra onde é que cê vai? Vou em busca do milhão Monta uma firma lá com meus irmãos, agora pode nos chamar de patrão Vou em busca do milhão Monta uma firma lá com meus irmãos, agora pode nos chamar de patrão E ela quer sentar pra mim, sabe que eu sou bem bonzinho Tamo no corre do din, todo dia é hit, ela é em cima de mim E ela quer sentar pra mim, sabe que eu sou bem bonzinho Tamo no corre do din, todo dia é hit, ela é em cima de mim Tchau Amém Amém César Amém Tchau Amém A CIDADE NO BRASIL